Hi my loves! Hoje eu tô aqui pra experimentar esses meus lip balms de refri que eu comprei nos Estados Unidos Então, ainda eu continuo mostrando as minhas coisas que eu comprei nos Estados Unidos E nas próximas semanas vocês vão acompanhar os parques que eu fiz lá na Disney, tá? E enquanto isso não acontece, vocês vão conferir esse vídeo eu experimentando esses lip balms Então vamos lá, eu vou abrir aqui pra vocês Eu ainda não abri eles, então vai ser surpresa tanto pra vocês quanto pra mim Deixa eu abrir aqui Tá Tudo certo Eu vou começar pelo famoso... famoso nada, né? Não sei se é famoso isso aqui O batom da Coca-Cola mesmo, sabe? É esse aqui, ó O batom da Coca-Cola Vou abrir Nossa, tem cheirinho de bala de Coca-Cola Deixa eu passar Gente, tem gosto de bala de Coca-Cola Não sei se vocês já provaram Mas tem gosto de bala de Coca-Cola E é muito gostoso Muito bom mesmo, olha aí, fica uma corzinha Meio nude assim Gostei É bem gostoso E só pra falar mesmo, esses batonzinhos aqui eu comprei todos eles no Walmart E foram bem baratinhas também, acho que foi uns 4 dólares, 3 dólares Mais ou menos Aí agora... Vou limpar a boca, né? Espera um minutinho Continuando aqui, peguei o meu guardanapo pra limpar a boca, né? Pra fazer... colocar outro batom Tá Agora eu vou provar o batom de Sprite Olha só Gente, tem um gostinho de limão Ele meio que fica... Sabe? Quando tem o batom de menta na boca, fica meio... Ardidinho Mas é... Bem gostoso Eu gostei Ele dá um brilho, assim... Bem top Gostei do batom de Sprite Agora eu vou provar o batom de Fanta De Strawberry Que é de morango Né? Nunca provei Fanta de morango Porque aqui no Brasil não vende Eu esqueci de botar a boca Tá Tá, vamos lá Hum Ai, aqueles, tipo... Sabe batonzinho de criança Quando a gente passa, assim, de morango Tipo aqueles moranguinhos Vocês lembram aqueles moranguinhos? Então, é igual E é muito bom Tipo, até agora nenhum Que é muito ruim Tipo, dá pra usar tranquilo de boas Assim, que é bem gostoso Agora Né? Agora, esse aqui É um lip balm de Alguma Não sei Acho que é de cerveja Não sei Aqui diz alguma Root batter Tá, vamos provar Nossa Eu não sei Meu Deus Gente Gente, tem alguma coisa Que eu já provei com esse cheiro E com esse gosto Mas Nossa É bom Eu não lembro o que que é Tipo, não lembro Tá, mas enfim É bem gostosinho também É meio como se fosse Tem um gazinho Tipo, um refri mesmo E é bom Aí agora Eu vou Provar O batom Da Fanta Laranja Fanta Laranja Meu Deus É muito gostoso É muito bom Hum Dá pra Dá pra comer o batom De tão bom Que é Tem gostinho de laranja É igual a Fanta Laranja É muito gostoso Sério, gente É muito bom Esse batomzinho Eu pensei que Seria bem gostinho Assim, mas Sendo bem bom Agora Eu vou provar Esse aqui De Fanta Uva Ai Tem gostinho de uva Só que Tá parecendo Aqueles batons De criança Se bem que Pode ser Batons De criança Porque Adultos Não iam comprar Isso aqui Mas eu comprei Porque eu queria Mostrar pra vocês Eu olhei no mercado E pensei Meu Deus Preciso fazer um vídeo Mostrando Experimentando Esses batons Meu Esse aqui Tem um gostinho Muito bom De uva Muito bom Mesmo Sério É muito gostoso Eu tô amando Isso aqui Um de Coca-Cola De Cherry Que é Cereja Eu amo cereja Então vamos ver Se Coca-Cola De cereja É ruim É bom Eu já provei Uma vez Nos Estados Unidos E não é bom Eu não gostei Eu achei muito doce Com gosto de xarope Mas nem Gosto é gosto Tem gosto De cereja Bem bonzinho Bomzinho Mas não é Tão bom Como a dos outros Tipo É bom Porque ele Cereja E eu amo cereja Isso aqui Tá parecendo Aqueles batonzinhos Do avô Agora que eu lembrei Aqueles batonzinhos Do avô Que o avô Vendia uns batonzinhos Aí Mas é bem bom Ó Ficou Rosinha Bem meigo Ó Gente O último agora É o batom Da Coca-Cola Vanilla E eu queria avisar Vocês Que já tá vendendo Em todas as lojas Tá Em todas as lojas Eu não sei Porque eu não fui Em todas as lojas Mas eu sei Que aqui Eu não moro Que é Em Porto Alegre Eles já tão vendendo Em todos os Supermercados A Coca-Cola De Vanilla Eu não comprei Especialmente Porque eu pensei Que tipo assim Vanilla Vanilla É uma coisa maravilhosa Eu adoro Assim Tipo demais Mas acho que Na Coca-Cola Não ia ficar muito bem Vamos provar Agora O batonzinho Não gostei Não tem cheiro De Vanilla Isso aqui Não é Vanilla Porque Vanilla É aquela coisa Delícia Não gostei O cheiro Meio Estrui Isso aqui Tá mais Pro cheiro De Canela Do que Vanilla Real Nossa Tá muito ruim Eu não gostei Desse de Vanilla Mas foi o único Que eu não gostei mesmo O resto É muito bom Mas agora Eu vou abrir Esse aqui Que é da Pepsi E vem Ele é um chaveirinho Da Pepsi Aí esse aqui É uma Rotbeer Também Rotbeer Esse é uma Pepsi De Cherry Que eu particularmente Também nunca vi E aqui É uma Pepsi Normal Vou abrir Pra vocês Abrir Olha gente Que legal Vou mostrar pra vocês Olha É um chaveirinho E daí vem Todos os Os batonzinhos Com O chaveiro Opa Tá tudo grudando Tá Ó Aqui o chaveirinho Da Pepsi Pepsi Se quiser me patrocinar Tudo bem Tá A gente tá aceitando E Coca também Inclusive Adoro a Coca Né Tá Vamos provar Vou provar primeiro O batonzinho da Pepsi Eu ia falar Coca Mas é Pepsi Hum O cheiro Já não me Deixou Muito Contente Né Gente Isso aqui Não é Pepsi Me desculpa Pepsi Mas Isso aqui Não é Pepsi Nem Não é China Meu Tem um cheiro Muito ruim Que eu também Não sei explicar O cheiro Eu já senti Algo assim Mas Nossa É muito ruim Não tem Não Vem com a Pepsi Assim ó Esse aqui Me decepcionou Muito ruim mesmo Aí Eu vou Provar Esse aqui De Hot Beer Rot Beer Sei lá Tá Esse é tipo Um gloss Entendi Por que É um gloss Mas enfim Manteve o lábio hidratado Olha só Ficou com brilho Ficou com brilho Mas assim Como é que eu posso explicar Eu não tenho ideia Que seja Essa hot beer Aqui Não sei Mas Não é grande coisa Assim ó Tipo Eu não compraria De novo Porque Não gostei muito não Agora Esse aqui Que eu achei bem bonitinho Olha aqui Da Pepsi De Cherry Achei bem bonitinho Tomara que seja bom Porque os outros Foram ruins mesmo Tipo Meu Deus Gente Não Não Isso aqui é ruim Eu não tô acreditando Gente O cheiro disso aqui Não é Pepsi Gente Não Pode ser uma bebida Gasificada Algo assim do tipo Mas Pepsi Não é Aquele da Coca Tá Achei até fiel Bem fiel Mas esse aqui Da Pepsi É muito ruim Desculpa Pepsi Mas assim Não dá Esses batonzinhos Da Pepsi Tão muito ruim Nossa Muito ruim Não sei nem explicar Tipo Ele fica bonitinho Da boca Fica bonitinho Mas Não é tudo aquilo Então Gente Pra finalizar Esse vídeo Eu queria dizer Que esses aqui Da Pepsi Eu não gostei Mas o chaveirinho É bonito Então eu vou usar O chaveirinho Né Nem que seja assim E o que eu mais gostei Gente Foi As fantas As fantas Tipo Foram muito fiéis Foram Foram muito fiéis E são muito gostosas E me lembram A muita infância Né E foi Muito boa Minha infância Então eu me lembro Muito bem Que eu passava Muito batom Dessas Desses gostinhos Aqui Então Gente Muito obrigada Por assistir O meu vídeo Deixe seu like Comenta O que você achou E se inscreva No canal É isso aí Um beijão E tchau Tchau